Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O maior mito sobre a austeridade é que os sacrifícios foram iguais para todos. Não é verdade. Não é verdade que quando se tira o rendimento social de inserção a uma família, quando se tira o único subsídio de desemprego que uma família tem, quando se corta na reforma do avô ou da avó que sustenta os filhos e que sustenta os netos na escola, essas pessoas com esses cortes façam os mesmos sacrifícios do que quando um banco paga um imposto que é mais 100 euros, mais 200 euros ou uma pessoa mais rica. Os sacrifícios não foram iguais. Aqueles que eram mais pobres sofreram mais com os sacrifícios. Sofreram mais com os sacrifícios. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque infelizmente há gente tão pobre neste país para quem 20 euros conta muito mais do que 200 euros do bolso de muitos ricos. E esta é a diferença no peso dos sacrifícios. Mas saídas limpas também houve e nós sabemos bem. Temos aliás os exemplos de Vítor Gaspar, ex-ministro das Finanças, que teve uma saída limpinha para o FMI, onde nem paga imposto pelo salário que recebe. Temos também a saída limpa, ex-ministro da Economia, Alvaro Santos Pereira, que teve uma saída limpinha para a OCDE. Saídas limpas conhecemos bem. E agora chegamos ao cúmulo deste episódio, que é que nos apresenta uma carta apresentada ao FMI, que não tem qualquer validade, porque o Tribunal Constitucional chumbou as suas medidas, porque o Governo diz que dispensa a última tranche do FMI e da Troika. Mas a Sra. Ministra vem aqui dizer que todos os compromissos desta carta sem validade são para valer. O que é que mudou? Pré-Troika, pós-Troika, o que é que mudou? O ajustamento é o mesmo, os cortes são os mesmos, os compromissos são os mesmos. O que é que mudou? Para que tanto discurso, tanta garrafa de champanhe aberto, tanta liberdade, quando os portugueses sabem é que vão ter mais cortes no futuro e que não vão receber aquilo que já lhes tiraram? Não muda nada. E eu retomo o assunto que debatíamos há pouco. O Banco de Portugal diz, mesmo com crescimento de 3,5%, e se alguém aqui me diz que é possível ter um crescimento acima de 3,5%, eu direi que é impossível, porque já esta é uma estimativa muito otimista, mesmo com crescimento de 3,5%, nos próximos 4 anos vai ser preciso mais 7 mil milhões de austeridades. O Governo não tem estratégia, porque a estratégia que tinha foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, mas diz que mantém o compromisso da austeridade, que o Banco de Portugal diz que é necessária. O que nós queremos saber, o que os portugueses precisam saber para o seu futuro, é que medidas são estas, porque nós sabemos que o compromisso continua lá. E, portanto, quais são os cortes que os portugueses vão ficar a conhecer, se não este mês, para o mês que vem ou para o mês a seguir? Porque eles existem. É o Banco de Portugal que os diga. Eles existem. Se o compromisso está lá, o compromisso deste Governo deve ser apresentar esses cortes. não é ficar neste traço em branco, sem qualquer estratégia, porque o Tribunal Constitucional, de facto, não conseguiu e chumbou a estratégia que o Governo tinha até agora.